Gente, sucessão municipal, sucessão municipal, a eleição já bateu na porta e você sabe que a eleição no próximo ano de 2024 é a eleição que você vai escolher o prefeito, vice-prefeito, a prefeita, vice-prefeita, você vai escolher os vereadores, as vereadoras, então você vai voltar às urnas novamente. E é um assunto que já está nos bastidores, evidentemente que na corrida eleitoral você tem um calendário que tem que ser cumprido pela justiça eleitoral. Todos os nomes agora eles são pré-candidatos. Eu comecei durante a inauguração da ponte Entre Ribeiros com a deputada estadual Marlene Ribeiro, ela foi vereadora aqui em Paracatu e foi eleita deputada estadual. E eu perguntei a ela o seguinte, deputada, a senhora vai ser candidata a prefeita de Paracatu? Veja o que ela respondeu, sua! Eu não tenho esse projeto no meu coração não, é bom falar a verdade, né? Nosso projeto é continuar como deputada estadual porque nós temos muito o que fazer ainda. Nossa região ficou sem deputado há muitos anos, então agora é o momento da gente trabalhar, né? Trabalhar e trazer resultado para a nossa região, para o nosso município, enfim, para o nosso estado, né? Gosto muito do legislativo. Qual a avaliação que a senhora faz do atual governo de Paracatu, prefeito? A minha avaliação é excelente. O prefeito realmente tem trabalhado, tem se dobrado, né? Trabalhado muito de domingo a domingo, a gente vê ele empenhado, correndo atrás, né? De recurso e construindo, fazendo obras. Então, assim, excelente. Marlene Ribeiro foi vereadora em Paracatu e eleita deputada. Ela é esposa do pastor Paulo Ribeiro. Se não me falha a memória, o Paulo Ribeiro já foi candidato algumas vezes. Se não me falha a memória. Então, veja bem, na política há um jogo e há uma inteligência. Neste momento, ela está dizendo que não é candidata. E que apoia o atual governo, as ações do atual governo, do prefeito Igor Santos. Evidentemente que muita água vai passar debaixo da ponte e muita coisa vai acontecer. Isso depende de algo que a gente chama de pesquisa, de popularidade. Às vezes, hoje você não é candidato, não é candidata, mas amanhã você pode ser diante das circunstâncias. Então, se a eleição fosse hoje, a deputada acabou de colocar nessa entrevista agora, que nós fizemos com ela, ela não seria candidata à prefeita de Paracatu. Hoje, como a eleição é daqui a um ano, vamos aguardar e vamos esperar. Na verdade, começa-se a movimentação nos bastidores, no sentido de se buscar já novos caminhos para essa disputa municipal. Então, quem está hoje no governo, amanhã pode não estar. Quem não está hoje, amanhã pode estar. Mas a verdade é essa. Está aí, portanto, a deputada estadual Maleia Ribeiro, dizendo que não será candidata à prefeita de Paracatu no próximo ano. Não, 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 não.